Fala gurizada, agora estamos aqui em dose dubla. Você falou que esse era mais bonito e eu estou falando mesmo. É, o galo mais bonito que tem aqui, eu acho, dessas crias aqui é esse galo aqui. O que cri que é esse galo de lá? Esse galo aqui é dos quebra-osso. Esse galo aqui é dos quebra-osso com as galinhas que eram lá do Leonardo Letty. Uma galinha que foi parar no ar. A cria que o China fez, que eu comprei aqueles frangos que se apresentou na Bolívia, inclusive um ganhou carro agora, faz seis dias que ganhou um carro. É dessa cria aqui. Dessa cria aqui? É esses galos aqui. Só que agora é direto do galo do Marcelo. Agora é direto. Agora é direto. Nossa senhora, se for um dos melhores cria que eu já vi foi... Onde é o padrão de galo aí? Esse é o padrão. Galo, galo alto, alto, forte. É atleta, né? É, o cara para cruzar um galo tem que ser um atleta. Não adianta ser primo do crack. Eu sempre procurei cruzar, sempre. Primeira coisa é a linhagem do galo, como que o galo é, se é forte, entendeu? Se não é nanico, se é... Isso tem conta muito de uma criação dela. É, galo tem que ter estrutura para ser pastor. Para cruzar o galo da canela curta, tem que ter quadrados. Costa larga, não tem chance. Tem que ter estrutura para ser pastor, senão vai ser galo para brigar. Agora fala, agora fala isso aqui. Olha, já. Esse daqui você apresentou, né? Uma desfila aí. Esse eu já fiz uma apresentação com ele muito boa. Muito boa mesmo. E esse galo aqui, ele é da genética do Ali. Esse galo aqui é filho de um galo do Ali. Do Ali Bueno? Do Ali Bueno. Os caras não achar que é... É. Esse galo é filho de um galo do Ali Bueno com as pedaladas. Minha, nossa senhora. É, esse galo aí. E fez uma apresentação show. Tá aí, ó. Faz dez dias que se apresentou e aí como é que tá? Três e quinhentos? Três e quinhentos. Três e quinhentos. Minha, nossa, é uma balança. Olha o céu. Jesus, é uma balança. É uma pintura de galo, né? Não sei o que é o mais bonito. Deixa nos comentários aí. Qual que é o mais bonito? Eu achei ele. Ele tem o importante, né? Eu uso os dedos. Ui, dedo mágico. Então tá bom, gurizada. Também vai tá no banco de... Como é que fala? Da genética. Banco genético. Minha, nossa. Que categoria? Que categoria, né? Um abraço pra vocês aí.